Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago De Polo, você perguntou como faz para ativar a webcam do bate-papo da UOL. Antes de começar, eu vou configurar meu webcam aqui no navegador, ver se está tudo ok. Então eu vou clicar aqui em três pontinhos, vou clicar aqui em configurações. Você já faz isso logo antes de entrar no chat, tá? Vou vir aqui embaixo e vou procurar a opção avançada. Agora eu vou na opção configurações de conteúdo aqui, em privacidade e segurança, configurações de conteúdo, vou clicar. Aqui vai ter câmera, que são as webcams, você escolhe aqui o seu modelo, olha a sua webcam, volta. E no microfone, na opção microfone, você vem aqui e escolhe qual microfone que você quer usar. Eu estou usando o microfone que eu estou gravando agora e tem o microfone da webcam. Então eu vou escolher o microfone padrão da webcam, tá? Às vezes apareça só um webcam aí no seu, ou talvez só o microfone que você está usando. Configurou? Agora eu vou voltar lá no chat, lá. Aqui tem o meu... Esse daqui sou eu, tá? E esse daqui sou eu pelo celular. Então eu vou enviar um convite para essa pessoa, clicando na webcam. A pessoa tem três minutos para aceitar. Ela vai receber um convite lá, seja no PC ou no celular, ela vai ter que aceitar esse convite. A pessoa aceitou o convite, agora é hora de ativar aqui a câmera. Então eu vou clicar em ativar. Vai aparecer aqui, ó, para permitir o site. Você clica em permitir. Eu vou desligar o microfone aqui, tá? E está aqui a minha webcam. A pessoa lá vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que ativar a webcam. E ela vai ter que clicar em começar. Você também. Começar. Pronto. Aqui está eu, ó. Pelo celular. E aí, e aí... Está eu pela webcam. Entendeu? Eu estou conversando comigo mesmo. Isso é um papo entre eu e eu. E assim você ativa a webcam. Eu desliguei os microfones aqui. Para não atrapalhar. Mas é assim que você ativa. Ah, eu quero falar só por áudio. Então você desativa a sua webcam. E ativa o microfone e você fala só por áudio. Beleza? E é desse jeito. Valeu. Espero ter te ajudado. Se você não souber pelo celular. Pelo celular é mais fácil. É só clicar em ativar. Seguir os mesmos processos pelo computador. É bem facinho. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.